E aí pessoal, ouvintes por aqui de Chico e bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês de galera Disney Land Que faz muito tempo aqui que eu não trago pro canal essa série maravilhosa Todo local que eu ia, em todo local que eu andava tinha gente perguntando cadê Disney Land Eu comecei a pensar que vocês iam me encontrar na rua e tacar pedra porque eu não trazia Disney Land Então galera, aqui está essa série, eu não estava trazendo porque eu estava... Chega, eu não vou dar desculpa, eu não estava trazendo porque eu não queria mesmo Mas vocês me encheram tanto saco que eu decidi trazer a Disney Land Vocês já viram o que eu ia mostrar aqui pra vocês Ai meu Deus, estraguei a surpresa do vídeo Continuando aqui, depois de meses, acho que foi um mês sem Disney Land Estou trazendo o primeiro episódio de Disney Land galera E como vocês repararam, agora temos uma casa de bruxa na Disney Land Aqui está a minha casa da bruxaria galera, a casa aqui da bruxa que vai acontecer Várias bruxarinhas aqui, Disney Land, bruxa Monquise, pá, entendeu? Então é o seguinte, no último episódio que faz muito tempo a gente fez esse negócio aqui Que é pros nossos dragões Então vamos dar uma olhada como estão nossos dragões aqui Que eu não vejo ele faz mês, meu Deus, meus dragõezinhos Vamos subir Olá dragões, meu Deus, quantos itens Vocês continuam peidando bastante, né? Peidando muito É assim que eu eduquei eles, não é mesmo? No episódio de hoje de Disney Land eu tenho pra mostrar pra vocês Essa casa de bruxa aqui Que eu construí E tem algumas coisas, como por exemplo, vários nados, né? A gente tem tipo um fogãozinho de bruxa Stealary, aí tem uns witch cards Assim vai Pra quem não lembra, eu já mexi com o witchery Quando eu fazia a casa da bruxa Há muito tempo atrás Que era uma série com o alvinho Então eu vou tentar mexer com um pouco de witchery aqui Que o alvinho me mostrou os ensinamentos dele, né? A primeira coisa que eu quero fazer na Disney Land É passar por uma aventura que já teve no Harry Potter, né? Que é mexer com as mandrágoras Enfim, pra gente conseguir guiar as mandrágoras A gente tem que quebrar essas plantinhas aqui E com sorte vai vir as mandrágoras Eu não sei se eu já tinha pego alguma Deve ter no meu baú, provavelmente Eu acho que 5 é o suficiente Eu não tenho muitas mandrágoras na minha vida Então vamos plantar bem aqui A gente precisa de uma enxada Meu Deus Então a gente vai plantar aqui do lado as mandrágoras Olha que pode ser Vai ser aqui mesmo 2, 3, 4 Vou plantar 5, 5 A gente melhor botar uma água aqui pra minhas mandrágoras Que eu não sei se elas vão estar se sentindo bem aqui E olha só Tem 5 aqui E pra acelerar o crescimento delas Eu devia pegar um pouco de Bonnie Mill Aqui, pronto Como elas crescem rápido Agora a gente só quebrar elas E vai descer a mandrágora aqui Meu Deus Ai meu Deus Eu esqueci que elas deixam com náusea Isso é chato Isso irrita Meu Deus, é muito ruim Uma coisa que a gente pode fazer Pra não deixar as mandrágoras nos atrapalhar É um fone de ouvido E ela serve pra proteger contra o barulho Ou seja Vai proteger contra o barulho da mandrágora E ela não vai deixar a gente tonto mais Nem com náusea Tonto com náusea é a mesma coisa É a mesma coisa Você é burra Então vamos fazer ela Se não me engano eu tenho bastante lã no meu baú E devo ter couro Fazer isso aqui Bom Vamos ver se funciona Antes eu vou colocar na minha cabeça Pra ver se eu fico Meu Deus Que bonitinho Ficou muito bonitinho Acho que eu vou usar isso pra sempre agora Mas calma Eu não tô escutando barulho de mais nada Eu não tô escutando barulho de nada Nossa Não tapa só contra as mandrágoras Mas também o barulho do Minecraft inteiro Que aflição Que aflição A gente só tem que spawnar a mandrágora aqui E ó Não tô tonta Não tô tendo nada Nossa que da hora Agora elas não me atrapalham mais Eu vou tirar esse fone de ouvido Porque ele não vai ser necessário o tempo todo Vou colocar a minha mandrágora aqui Ai vai ser necessário agora que tá chovendo Ó Ó Nossa Isso aqui é muito útil Não escuto mais barulho de chuva A primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui E eu preciso somente de sapling Eu devo ter sapling no meu baú Não é? Ok Consegui as saplings aqui É só a gente colocar pra esquentar agora no fogo da bruxa Pronto Agora é só esperar com fé que vai nascer esse Pronto Conseguimos esse Ezail aqui E com isso a gente consegue fazer a mutandes Que vai servir pra gente poder fazer as coisas mandarem de forma Mas pra isso a gente precisa desse caldeirão aqui que eu fiz Só que eu não posso colocar ele aqui no chão Porque isso aqui é tudo feito de madeira Vamos ter que fazer uma modificação na casa Vai Fiz a minha alteração na casa Que pode não ter sido tão grande nem tão boa Mas é só a gente colocar o foguinho aqui Pou Ai Meu Deus foi errado Pá Também não Agora vai Pou Pegar água Encher esse caldeirão com água Eu tenho água aqui Preciso de mais água Meu Deus Tenho que ver esse caldeirão borbulhando aqui Ó Tá borbulhando Significa que se eu fizer meu feitiço agora vai dar certo É o seguinte Vamos lá A gente precisa tacar um ovo Tacar isso aqui E uma mandrake Ovo Ovo Então vai isso aqui Ótimo Conseguiu jogar isso aqui Aí joga mandrake Aí agora joga o ovo Ótimo Tá fazendo Tá fazendo Tá fazendo Acho que vai explodir Boa Agora foi A gente conseguiu a mutandes E com isso a gente pode alterar As árvores E conseguir um outro tipo de árvore Primeiro a gente precisa de uma sapling né Como é que a gente vai achar uma sapling aqui Vou quebrar uma árvore Até vir uma sapling Ótimo Consegui essa sapling Vamos plantar ela aqui E ficar alterando até vir a que eu quero Ótimo A gente vai ter que fazer bem mais mutandes pelo visto Agora com a mutandes em mãos Vamos ficar alterando De novo Tá escurecendo hein Tá perigoso isso aqui Ai meu Deus Achei Essa Não sei pronunciar isso Mas é essa aqui que a gente precisa A gente precisa fazer ela crescer Vai E quebrá-la Precisa de várias dela Ainda bem que a gente gastou bastante mutandes Mas agora a gente conseguiu várias saplings dela O que a gente pode fazer também com essa mutandes É fazer um extreme mutandes Que a gente precisa pegar uma nether wart pra isso né Pegar essa nether wart aqui Vem cá amigona Pronto A gente taca a nether wart E taca mutandes Vamos fazer um extreme mutandes Que vai servir pra ser o extremo de tudo aqui Tá não deu tão certo pelo visto Por que que não tá dando certo Agora deu certo Finalmente Consegui o extreme mutandes Vamos ver O que que a gente pode fazer com ela Meu Deus Eu usei sem querer Tem que fazer mais então Tem que fazer bastante dessas mutandes E extreme mutandes aqui Então gente Eu vou deixando o episódio de Disneyland hoje por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que eu fiquei muito tempo sem trazer Disneyland Então me perdoem Eu vou trazer Tentar trazer com mais frequência Se vocês tiverem gostado desse vídeo Deixa o seu like Que eu vou continuar a saga aqui da bruxinha E até o próximo vídeo Tchau